E aí, fala muito bem, se não tem mais vídeos, estamos aqui com o jogo Earn to Die 2. Eu sei que eu falei Earn to Die, só que antes eu era Earn to Die, agora é Earn to Die 2. Sim, só que eu errei, esse aqui é o 2. Já começa aumentando a velocidade, virando veloz. Então bora lá. No vídeo anterior, provavelmente vocês viram que eu pulei a montanha, aí depois eu não consegui mais. E é isso, eu não consegui mais pular a montanha. Mas o vídeo foi bom. É isso que importa. Pelo menos eu acho que ele foi bom, porque eu tô gravando isso logo em seguida dele. Não sei se eu tenho já 7 inscritos, não sei. Será que eu vou chegar lá? Será que eu vou conseguir chegar lá mais lento? Eu aumentei a velocidade, eu não aumentei a eficiência do combustível. Ou seja, só pra gente chegar lá, mais rápido. Acho que se eu aumentei a velocidade, diminui a eficiência do combustível. Até que chega num ponto, quando os dois estão no máximo, que fica igual. A eficiência do combustível não gasta muito. Esse aqui aumenta o gato do combustível. Não, não posso capotar, não. 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 E basicamente pari onde eu estava. Não mudou nada. Eu vou melhorar essas rodas. Nossa, olha só. Virou pneu de trator agora. Nossa, vocês viram isso? Agora com tudo, gente. Nós voou. Vocês viram? Nós voou. Evitei aquilo tudo cair em mim. Explodi isso aqui. Bora, bora. Vambora. Comecei aqui. Bati a cabeceira. Vamos lá. Vamos lá. Estamos perto. Dessa vez, nós não vamos virar. Nossa, perdi a arma. Meu Deus, eu perdi. Meu Deus, eu perdi. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu acho que... Eu caí, eu perdi. Olha isso aqui. Olha essa impossibilidade de passar. Você tem que passar por cima. É impossível passar por baixo. Meu Deus, vocês viram? É mais fácil subir a parede. Não é mais fácil subir a parede e passar por cima do que passar pelo meio. Isso, eu cheguei no ponto que eu parei. Agora, eu finalmente vou passar. Tô ajeitando aqui o fone. Ou seja, meu microfone provavelmente zoou um pouquinho. Mas já voltou ao normal. Fiquei sem combustível. Acho que eu falto... Então, x... Propaganda, propaganda. Esse é o propaganda. Tchurururu, tcherereri. Esse é o propaganda. Essa é uma propaganda. Nós nos vemos daqui a pouco. Então, galera. Voltando. Vamos melhorar a eficiência do motor duas vezes. Ah, não dá mais. Só dá uma vez. Então, bora maximizar as rodas. Nossa, virou roda de trator mesmo isso aqui. Fico me lembrando. Como vai ser a roda do Monster Truck lá? Daquele carro. Eu sei que eu já zirei o jogo uma vez. Ou seja, eu devia saber como é. Porque eu vou reiniciar porque eu capotei. Mas é que eu já esqueci. Porque faz quase dois anos, eu acho. Vocês viram o que aconteceu? Foi triste, foi triste, foi triste, foi triste. Vamos aqui voar. E sobrou metade do boost. Não, eu tenho que vir aqui. Tenho que usar o boost aqui. Poder voar assim. Toma, zumbi. Eu queria que desce pra controlar onde vai o tiro. Não explodiu aquele galão. Não consegui ir por cima. Acho que até agora eu não consegui ir lá por cima. Isso, muito radical. Radical demais, eu achei. Vocês acharam também que foi muito radical aquilo que eu fiz? Eu achei, foi extremamente radical. Tá. Tá. Sai pra fazer isso aqui. Como o carro já tá todo amassado, ele já tá baixo o suficiente pra passar. Acho que é agora, galera. Acho que é agora. Acho que é agora. Vamos lá pro postinho. Vamos lá. Um novo carro, gente. Um episódio que nós vamos conseguir um novo carro. Então vamos. Meu Deus. Sorte que não perdi a gravação. Que meu FPS cai. Eu senti que meu FPS ia cair pra zero. Eu senti. Eu ia perder a gravação. Ui, aquilo explodiu. Explodiu. Aqui só tá explosão. Aqui só tá explosão. Ah, não. Acabou o combustível. Falta pouco, gente. Acho que quando eu chegar lá eu vou ganhar 500. Eu vou aumentar a velocidade. Nossa, eu voei. Eu voei. Eu voei. Nossa, eu voei literalmente. Sim, eu dancei. E eu dancei lá. Meu Deus, foi por pouco. Então bora lá. Ui, foi por pouco. Nossa. O zumbi vira cacos de zumbi. Cacos. Vamos lá ser um jato. Ô, louquinho meu. Nossa. No anterior meu carro tava mais inteiro do que agora. Como é que eles fizeram o cálculo que o combustível dá exatamente pra chegar lá? Porque dá, dá. Eu sei disso que dá. Eu sei que dá, porque eu já cheguei. Eu já zerei. Só que como é que eles fizeram esse cálculo? Eu não ia saber. Eu ia falar. Ah, que saber. Se não dá. O jocador vai reclamar lá e a gente vai mudar. Porque eles sabiam exatamente. Isso, por cima. Acho que por cima vai ser melhor que por baixo. Dois homens de terno passaram por aqui. O microfone improvávelmente zoou de novo. Porque eu mexi nele. Estamos sem turbo. E a... Agora começam as explosões, meus amigos. Agora que começa. Explodiu aqui. Não dá pra usar o tubo aqui não, porque... Isso, radical. Eu crebi duas casas ao mesmo tempo. Muito radical. Porque tem esse negócio ali que atrapalham. Acredite, eu já tentei uma vez. Nossa. Seria legal se isso desse impulso. Estou descendo junto com esses destroços. Explodiu. Seria legal se começasse a cair esses tonelos do teto. Isso. Pedi bastante gasolina aqui. Eu não sei se vai dar agora. Explodiu. Será que dá? Não. Eu fiz exatamente esse cálculo. Mas dá, gente. Dá. 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 Vamos chegar lá agora. Propagando de sempre, né? Vou mexer aqui no meu microfone. Porque... Nós vamos ganhar, ganhar, ganhar. Eu nunca sei. Atravessar obstáculos dos zumbis. Só que isso aí não é muito útil. Porque nós não podemos atravessá-la. Já sei. Vou guardar... Vou guardar um pouco do boost. Vou guardar um pouco do boost. Vou usar assim. Daqui em diante não é mais útil já. Então, galera. Não. Eu tenho que passar por cima. Isso não é mais fácil. Eu tenho que vir aqui. Aí eu tenho que fazer assim. Nossa. Desata... Deus do céu. É agora, gente. Eu acredito que é agora. É agora. Três vídeos pra completar fase 1. Ou seja, eu tenho 30 vídeos já. Que é turbo perdido? Não. Gente. Não vai ser agora. Vai ser na próxima. Porque não dá pra fazer isso sem turbo. Perdi o turbo. Já não dá mais pra fazer isso. Vocês se perguntam por quê. Porque eu ia usar aquela parte. Eu ia sair voando. Aí você fala. Ah, mas Mário. Você não disse que não dava pra passar naquela outra parte. A parte que eu caí. A parte que impede que você passe. Aquela parte daquilo de locais. Hum. Nossa. Fui irado isso aqui. Por que não mostrar radical quando você dá uma cambalhota? Nossa. Ok. Agora vai vir as explosões. Agora é a hora de ver as explosões. Nossa. Eu consegui passar por cima sem explodir. Meu. Eu ia dizer. Será que eu consegui passar por cima daqui sem explodir nada? Mas instantaneamente que eu pisei. Explodiu tudo. Porque ali foi feito pro player. Já no momento que ele cair lá. Bom. Aqui também. Então bora lá gente. Estamos chegando. Eu ainda acredito na nossa vitória. Não acredito não. Pra ser sincera. Eu não acredito não. Porque. Eu guardei o turbo e o turbo morreu. Então bora lá. Nossa. A música até deu uma parada. Não. Eu fiquei antes daquilo. Falta muito. Falta muito pouco. Ah. Não. Falta muito pouco. Vou comprar esse redistribuir peso. Porque é a única coisa que tem. E armas. Ok. Eu não posso perder esse boost. Nossa. Eu dei de cara. De bico na montanha. Então como vocês podem ver. Tem uma parte ali do turbo que eu não usei. Porque eu vou deixar pra aquela parte. Porque eu não consegui andar exatamente. Bom. Porque a gasolina. Quando você tá com o motor já ligado. Já tá gastando. Não importa. Você tá usando turbo. Eu não acho. Não tô aqui concentrada. Porque eu não quero perder essa chance. Depois que eu fizeram. Ele dá um jeito. Pra você poder jogar. Todas as fases de novo. Eu acho que. Eu acho que. Podiam fazer. Que tipo assim. O jogador. Ele pode jogar. Tipo assim. Vai fazer mais difícil. Com esse fosquinho aqui. O microfone. Eu acho que tá caindo. Eu sinto que ele tá caindo. Por isso que eu tô tocando ele toda hora. Esse é o momento. Tá explodindo tudo. Vamos lá galera. Vamos lá. Vamos conseguir. Vamos conseguir. Galera. Vamos conseguir. Galera. Amigos. Vamos conseguir. Vamos conseguir. Eu sempre acreditei. Vocês não vão me atrapalhar caixas. Vocês não vão me atrapalhar caixas. Não. Chegamos Isso Galera, nos passamos Eu espero que você tenha gostado Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal Então, falou